Eu vou ficar mais um minuto na mesma cela que aquela mulher nojenta. De jeito nenhum. Dona Eunice, eu vou tentar um habeas corpus, mas não vai ser nada fácil. A senhora foi pega em flagrante. Se vira. Não foi assim que você conseguiu ser advogado do CIP? Dê um jeito. Está bem, Dona Eunice, eu vou me aplicar. Agora, me tire uma dúvida. Mais uma, Homero. E o Clóvis? Cadê o Clóvis? Onde foi parar o Clóvis? Vem cá. Ele está descansando no fundo do lago. E se alguém descobrir o corpo? Ninguém vai conseguir provar nada, nem que queiram. Agora, ela me encontrou presa dentro do quarto. E eu não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Sim. Sim. Homero, a visita acabou.